Concretamente, foi uma primeira reunião onde nós, os ministros do trabalho, da Previdência, do Planejamento e da Secretaria-Geral da Presidência, fizeram uma apresentação aos líderes das bancadas dos partidos da base no Senado, concretamente o que tem cada proposta e abrimos uma rodada de primeiras intervenções, onde os líderes colocam um conjunto de preocupações que querem discutir com as suas bancadas. A partir disso, nós temos, como vocês sabem, uma reunião agora de meio-dia com os líderes dos partidos da base na Câmara e inauguraremos, a partir dessas primeiras reuniões, reuniões com as bancadas ou os blocos partidários. Amanhã de manhã mesmo, nós já temos uma primeira reunião que foi solicitada com o bloco partidário no Senado, incluindo o PT, PDT e PCdoB, para que haja um nivelamento de informações e que os senadores e senadoras, deputados e deputadas, possam ter conhecimento mais aprofundado da matéria e, inclusive, dialogarem sobre como eles veem essas questões e eventuais propostas que eles queiram fazer em alterações do texto ou coisas do gênero. Nós não discutimos concretamente, nesta reunião, nenhuma proposta diferenciada à que foi apresentada. Nenhum líder levantou proposta alternativa, nenhum líder levantou proposta a ser apreciada pelo governo. Foi, como eu falei, uma primeira reunião de nivelamento de informações e, agora, na sequência, a gente vai discutir concretamente os temas mais específicos que cada bancada tem a apresentar. Quais foram os principais problemas que os líderes apresentaram com relação aos textos que o governo apresentou? Não houve, por parte dos líderes, um detalhamento das propostas. Foram mais perguntas, esclarecimentos, preocupações, perguntas sobre os dados concretos, qual o impacto, número de pessoas que eventualmente possam ser beneficiadas ou que possam ter alteração no que diz respeito a um benefício ou outro, mais nivelamento de informações mesmo. E, obviamente, preocupações relativamente a como estão o andamento das discussões com os movimentos sociais, com as centrais sindicais e o impacto que isso pode ter dentro do Congresso Nacional. O objetivo da reunião foi mais apresentar os dúvidas. É importante dizer que essas medidas, elas não são medidas que se inserem dentro de uma ideia de ajuste fiscal de curto prazo. Elas são medidas no sentido de fazer a preservação de benefícios importantes e corrigir eventuais distorções que existem nesses benefícios e dar sustentabilidade aos fundos que lastreiam o acesso a esses benefícios. São mais medidas de médio e longo prazo do que de curto prazo. Então, não havia ali o objetivo de a gente achar que todo mundo sai convencido em cima das propostas. Agora é que o debate realmente vai começar. Mas o senhor acredita que tem uma sinalização de apoio? Existem preocupações, obviamente, que para cada tema apresentado, existem preocupações dos senadores e senadoras e querem um detalhamento maior de propostas, dados, estatísticos, enfim, coisas desse gênero. Os líderes cobram também que tenha uma adesão maior do PT para que o desgaste não fique só com os outros partidos? Não, não se trata exatamente disso. Obviamente que vários parlamentares fizeram intervenções revelando preocupações, inclusive de forma pública, o que é normal, absolutamente normal, em medidas que tenham esse conteúdo. Mas, assim, não há, como eu falei, não foi uma reunião que pegou, uma reunião exatamente de trabalho, que pegou ponto a ponto, item a item, discutindo o que é que eles significavam, que eventuais alternativas eram apresentadas. Uma primeira reunião de nivelamento de informações. E agora, nós ainda não temos sequer as comissões mistas instaladas, sequer um relator ou relatora definidos. A partir do momento que isso acontece, as propostas, mais no concreto, mais, eventualmente, eventuais alternativas que o parlamento queira ofertar, a elas vão ter que ser analisadas. Mas o objetivo dessa reunião não foi esse. Ministro, o governo tem pressa em aprovar essas medidas. Ontem, o equipe econômica disse para o PMDB que tinha a pretensão de que fosse aprovado até março para apontar a tempo das agências de reino e avaliarem como sinal positivo. O governo acha que é possível aprovar até março? Olha, nós temos, obviamente, o objetivo, não só nessa matéria, como qualquer outra, de aprovar ela o mais rapidamente possível. Obviamente que, preservando o direito dos parlamentares votarem a matéria quando acharem que ela está amadurecida ao ponto suficiente de ser apreciada pelas duas casas. Ok, gente? O senador Eunício não esteve na reunião. De fato, não esteve na reunião. Todos os demais partidos estavam na reunião. Por que que ela não veio? Qual a postulação do PMDB, o plano que tem vários sinais, o governo que não é mais distensionado? Não, isso é normal. Aquilo que a gente sempre falou, o governo não deixa de dialogar com partido nenhum. Então, o debate, o diálogo entre os partidos, ele vai persistir. O governo já sabe até aqui. O governo já sabe até aqui. O governo já sabe até aqui.